Música Fala galera do Youtube, beleza mano? Se quer falar com vocês no vídeo do Geek com mais vídeo E hoje pessoal vamos estar com um vídeo de notícia né Dessa vez não é nenhuma notícia de jogo ou de mando Geek Mas é uma coisa que eu acho que interessa a vocês Exatamente galera, como vocês já viram no título Samsung anuncia o Galaxy S6 E é galera E pra mim não é tão interessante Porque eu já comprei um celular recentemente E é o Xperia Z3 Já estou satisfeito com ele Mas pra algumas pessoas pode ser interessante esta notícia Então já vai compartilhando com aquele seu amigo Que tem um celular de bosta Pra ele ver esse celular E realmente se ele não tiver dinheiro Ele vai ficar meio triste né Mas compartilha lá com esse seu amigo Bom galera então vamos pra notícia A notícia de hoje é do Galaxy S6 A Samsung falou que ele pode chegar em qualquer É... Não tem uma data especifica Mas é no mês de abril Ou se passar um pouquinho Até aqui no Brasil Um pouquinho do mês de maio Né? Entre abril e maio já lança o Samsung Galaxy S6 E... Bom galera Vamos começar É... Já estou deixando umas imagens dele aí na tela É... E o que eu achei desse celular? Simplesmente Ele é muito bonito Né? Ele tem esse modelo diferenciado aí Nas laterais Que nem eu estou mostrando agora Ele é meio... A lateral dele tem a tela Continua pra lateral E ele é meio curvado né É meio estranho Mas ficou bem legal o design Da... É... Da Samsung Né? Acho que pode ser um celular Ostentação Que pode competir com muitos outros celulares Bom galera É... Vamos falar aqui Vamos começar pelo processador dele É um Octa-Core E o que seria um Octa-Core galera? Seria a junção de dois processadores Quad-Core Seria um processador Quad-Core de 2.1 GHz E outro Quad-Core de 1.5 GHz Né? Que daria o Octa-Core de 1.8 GHz Então... O celular não vai travar Vai rodar todo o jogo de boa E você pode ser muito feliz com esse celular Beleza galera? Ele já vai chegar também com Samsung É... Com... Samsung não Com Android 5.0 Né? Podendo atualizar 5.1 5.2 5.3 E assim por diante A tela dele É uma Super AMOLED Que é o nome que eles deu pra essa borda Né? Da tela aí De 5.1 Uma polegadas É uma tela Bem grande Vamos assim dizer E agora Uma coisa que me deixou Tipo assim Porra Tudo isso meu É galera Sabe o que que é? Opa Fiz o Faustão aqui Sem querer E não Não foi por querer Mas Uma memória Simplesmente Fucking Exagerada Tá ligado? 64 GB De memória Galera Nossa velho Tipo Dava pra instalar a GTA 5 5 nesse celular Ah Pra quem não sabe A GTA 5 ocupa 60 GB Né? E ainda ia ficar 4 GB livres Já pensou se rodasse no GTA 5 nesse celular? Ia ser bolado hein? E É É um É um celular Tipo assim Mais Caro que a Samsung Eu acho Que Um celular que a Samsung Mais investiu Até agora galera Porque 64 GB De memória Não é coisa boba não hein? É muita coisa Que a Samsung Deve ter investido Nesse celular E a gente já chega No preço De venda dele Tá? Calma A gente já chega lá A câmera dele é de 16 megapixels Ainda é inferior A do Z3 Que o do Z3 É 21.7 megapixels Se eu não me engano Não É 20.7 megapixels Quase que eu faço Cagada Ainda bem que eu peguei meu celular aqui pra ver É 20.7 É quase 21 né? Ele já é 4G Que é a tecnologia Que já tá tendo Mas vai chegar Os chips 4G De verdade Só no final desse ano Ou um pouquinho antes Mas por enquanto ainda não tem É Eu tô vendo a versão dele Dourada Aqui Que eu tô colocando Umas imagens na tela Que realmente É um celular Pra ostentar Cara Se comprar essa versão Dourada dele ainda Você pode tirar onda Com todo mundo Que tem iPhone Porque esse celular Tá bolado Mesmo galera E O preço dele Né? Vamos chegar Chegamos na hora do preço Em algumas lojas Você pode achar ele Por 2.804 reais Depois de um tempo Mas como ele ainda está Na pré-venda Que ainda vai chegar Nesse mês de abril Ou no mês de maio Ele tá 3.869 reais E 10 centavos É galera Bullshit Que coisa é essa velho Cara Dava pra você montar Um PC Com esse celular Velho Com esse preço Dava pra você montar Um PC bolado ainda Dava pra você comprar Um monte de placa de vídeo Cara Porque uma placa de vídeo Boa custa em torno De 2.000 reais Dava pra você Comprar ela De boa Sobrar mil Pra comprar um monitor Sei lá Um teclado Alguma coisa assim Cara Esse celular Tá valendo muito mais Que alguns PCs Muito mais que o meu PC Ele tá valendo Sabe É meu PC E meu celular Junto Pra dar o preço Desse celular Tipo assim E é lógico Que Pra mim Isso aqui é ostentação Eu nunca compraria Um celular desse É Mas tipo assim Às vezes Alguma pessoa Que mexe muito Usa pra serviço Realmente Esse celular Vai ser muito interessante Por causa que Ele tem muito espaço Bom processamento Tela grande Né Que a pessoa Às vezes Precisa E tá nesse preço Né cara Pra mim Não faz Eu não faço A menor importância De ter esse celular Ele é um celular Muito caro Pra mim Pra todos Eu acho Que pra maioria Ninguém compraria Um celular Desse preço Né Eles podiam ter dado Uma diminuída No preço desse celular Lógico que vai diminuir Depois Né Vai ficar Num preço Um pouquinho menor Mas mesmo assim Muito Caro Né Mas Vai Vai do gosto O que vocês acham galera Acho muito caro É E vamos Na última tecnologia Que tem nesse celular Uma Eu só tô falando As principais A última tecnologia É a bateria Sem preocupação A bateria de celular É coisa absurda É uma coisa Que a Samsung Falou que tava investindo Realmente Investiu Ao carregar Seu smartphone Por apenas 10 minutos Você pode usá-lo Por até 4 horas Além de seu carregamento Ser super rápido O Samsung Galaxy S6 Já vem pronto Para ser usado Com carregadores Sem Fio Galera Que loucura Dez minutos Por 4 horas É muita coisa Né E Carregadores Sem fio Então É ainda melhor Que a Samsung Diz que estava Realmente Investindo E Nos Carregadores Pra ser mais rápido E durar Mais As baterias Umas coisas assim E alguma É Acho que a gente Viu que eles Botou essa tecnologia Já no Galaxy S6 O que vocês acharam Galera Comenta aí embaixo Beleza Dá um like Comenta aí embaixo Nesse vídeo Porque eu acho que ninguém Acho que vocês já devem ter visto Mas Pode ver aqui no canal também Né É isso que eu quero trazer Pra vocês Notícias É E Se você gostou desse vídeo Galera Dá um like Se gostou muito Se gostou do vídeo Que gostou do vídeo E no canal E se você no canal Peço você se inscrever Beleza galera Se você se inscreveu Agora Aperta na engrenagenzinha E coloca pra enviar Atualizações Que o YouTube Vai ter Eu tenho mais certeza Que o YouTube Vai enviar pra vocês E também Baixa a extensão Do canal Que tá aí na descrição E Última coisa Que eu peço pra vocês Fazer É compartilhar Com aquele seu Friend Que tem Que tem um celular Ruim Ou Que você Queira compartilhar No Facebook Pra ajudar No crescimento do canal Vai me ajudar Muito galera Então é isso mesmo Valeu Falou Até mais Foi galera Tchau